Não vejo isso como uma coisa complexa. Na partida são 11 contra 11. E bom, participamos do espetáculo e acho que somos profissionais o suficiente para encarar essa partida. Tanto a seleção do Chile quanto a nossa. E fazer um bom espetáculo. Eu não vejo isso como algo complexo. E sim como uma partida de futebol que se encara com total seriedade. Chile tem bons jogadores para o lugar de qualquer ausência que ele tiver. Nós também temos. Imagino que Sampaoli está tranquilo quanto a isso. Confiando em seus jogadores. Se a gente tivesse uma ausência, sei que poderia contar com os rapazes. Não acho que irá modificar muito. O Peru é grande em sua história. E temos a possibilidade de fazer algo lindo. E que nos permite crescer cada vez mais. O Chile é uma seleção importante. Que por méritos próprios ganhou um lugar importante por tudo o que aconteceu nos últimos anos. E se tem que analisá-los bem. Mas estamos em uma etapa que precisamos consolidar nossas ideias. Nosso funcionamento. E tratar de acentuar aquilo que nos convém mais. Independente dos rivais. Estamos nessa etapa de reafirmar nossos conceitos. E colocá-los em prática. Independente de que sempre analisamos os rivales. E sempre respeitamos cada rival que nos toca enfrentar. Estamos nessa etapa onde Necessamos reafirmar também conceitos nossos. E tratar de colocá-los no campo a funcionar. Na verdade é algo bastante inédito. Na verdade é algo bastante inédito. Que quatro técnicos argentinos estão nessa etapa decisiva. Não sei se isso é um feito único. Mas é algo que pouco se repete na história. Uma vez a cada 50 anos talvez. Não acho que volte a acontecer. Mas sim, para a gente como técnico argentino é muito bom. Mas sim, é algo que, pelo menos para nós, os técnicos argentinos é muito bom. Não, não, não. Não, não. Obrigado.